E aí, gente? Eu tenho que tomar uma água, né? Fazer um enroladinho, pessoal que não havia acordado. Espero que estejam acordados aí agora, todos, né? Então, olha só, nós fomos dar continuidade à nossa aula, lembrando, para que nós não fiquemos aí perdidos no meio do caminho, que na semana passada nós estávamos preocupados com a diferença entre a organização e a subliminação e que, agora em após, na aula passada nós estávamos trabalhando exclusivamente o período composto por coordenação. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fechar essa aula, essa ideia do que vem a ser, como as orações coordenadas se comportam em diferentes contextos, tá? E, em seguida, nós vamos trabalhar com algumas questões de vestibulares e também questões de concursos militares. O que eu vou sair do que vai ser aqui? Para que vocês não se fiquem assim, ah, eu estou estudando o que não vai cair na prova que eu pretendo fazer no mundo. A BNCC está relacionada a tudo, né? Então, quando nós estamos estudando conteúdos referentes à BNCC, nós vamos trabalhar com questões militares, pontos militares, questões mais voltadas para o vestibular, questões que envolvem também essa perspectiva do ENEM, mas não necessariamente. Podemos usar questões de SPFs. Hoje, por exemplo, você não vê que eu vou fazer questões da aeronáutica, da marinha, para não ficar só aquela coisa de SPFs. Por quê? Porque nos itinerários formativos, vocês têm essa exploração aí muito bem feita, né? Pela Tênis Pilar e pelo Coronel Monteiro. Então, eles vão trabalhar com vocês bem essa questão do itinerário formativo. Não é à toa que uma das três provas do trimestre é referente a aquele conteúdo. Por exemplo, vocês não adiantam vocês conversarem com a Tênis Pilar sobre a nossa prova A4, que vai acontecer semana que vem, porque não é, vamos dizer assim, responsabilidade dela trabalhar. Algumas vezes vocês vão ver o mesmo conteúdo com os dois professores, nas duas frentes. Entretanto, não quer dizer que as provas estão vinculadas aos dois ao mesmo tempo. Tá certo? Então, foi só para esclarecer. Bom, nós estávamos falando sobre esse texto na aula da Pouco, que a gente já falou sobre ele, trabalhando sobre a questão da eficiência, da rapidez, das orações coordenadas, dos alunos publicitários. Tá certo? Essa é uma penalidade delas e qual que elas têm esse papel na construção do sentido. A próxima aí, o que a gente tem? Nós temos aí o emprego das orações coordenadas dentro da poesia. E vocês podem ter certeza no seguinte, vocês vão encontrar muito, tá? As coordenadas delas cumprem muito bem o papel de trazer determinadas ideias dentro dos até nossos textos poéticos, tá? Então, o que que acontece? Aí a gente tem uma autora, que é uma autora que vocês estudarão, né, no próximo ano, no terceiro ano, Cecília Meirelles, da Pouco, nosso mundo. E aí vocês têm uma citação dela. A tua raça quer permitir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Veja que as orações, elas estão coordenadas. Vocês podem perceber que nesse caso aí, nós não temos uma ideia, uma relação de hierarquia. Uma oração aparece mesmo para poder pedir a outra naquelas circunstâncias. Não, nós temos aí todas essas ações, cada ação representando uma oração e elas estão coordenadas. Elas estão, vocês percebem que há uma relação de sequência, mas também de ciclo. Quer dizer, você parte de um ponto e volta para esse ponto. Então, vejam que a ideia que ela quis passar de também rapidez, e celeridade com que as coisas acontecem, ficou muito bem representada nessa seleção dessas orações combinadas e ainda assim representada, né, a Maria delas, por apenas a forma normal. Não importam as circunstâncias em que essas orações se encontram. O que importa é que elas existem. É que elas são colocadas em prática. Percebem isso? Então, tudo tem uma razão de ser. O foco que ela gostaria de ter dado, ela deu. E essa é a seleção que eu coloquei para vocês. Se você inserir a conjunção, você altera, você perde essa relação de sequência acelerada, essa ideia da aceleração e de fechamento. De volta para o ponto comum. A gente percebe que há uma concretização muito rápida, né, dessas ações. E nessa visão a gente está nessa. Ah, a pessoa vai ganhar uma coisa que é longa. Sofrimento também pode ser. Não, gente, mas a forma que está organizada, né, tem isso. Se alguém conseguiu visualizar algo mais, quiser colocar aí no chat, vamos interagir. Eu não estou dono da verdade, tá? Eu sei que aqui a gente passa aqui duas ideias, vocês podem trazer outras ideias, discutir. Seria muito importante que vocês participassem no chat e levantassem também outras interpretações que, na verdade, vão além do que eu estou falando aqui, tá bom? Então, participem aí no chat. Nós temos a próxima. Nós temos aí essa questão, né, do emprego dessas, o emprego dessas conjunções, dessas orações, né, ou coordenadas dentro da construção pessoal. Então, aí, o que que acontece quando eu tenho, beleza, eu vim lá no publicitário, eu vim numa numa citação poética, né, e agora como que eu vejo o comportamento dessas orações, né, coordenadas dentro de uma estrutura mais expositiva, ou mesmo argumentativa? Percebem isso? É preciso que vocês pensem, não só no gênero, mas também na tipologia pessoal. Então, quando eu penso dentro de um texto, que ele está desenvolvido, né, de uma maneira mais, vamos dizer assim, com constituição de parágrafos, com estrutura mais ampla, como é que essa oração se comporre, ou ela só tem papel de algo que for rápido. Não. Não. É claro que não. O que que nós temos aí? Nós temos dentro dos serviços internativos, argumentativos, nós vamos ter um exemplo que é muito importante, e aí a gente pensa tanto na produção quanto na leitura e compreensão, que é a redação do Enem. Então, eu trouxe pra vocês uma redação nota 1000, 2018, pra que vocês possam, pra que a gente possa verificar como que isso acontece dentro dos textos, tá? Então, vejam aí o que que a gente tem. No primeiro parágrafo, a gente já pode até falar da estratégia argumentativa que o rapaz utilizou, né? Porque o que ele fez? Ele fez uma citação, então ele usa um argumento de autoridade, tá? Então, ele faz uma citação aí, de, pega uma fala, né? Um pensamento, uma perspectiva de Zimbauma, que é um porém filósofo bem nosso aqui, né? Bem contemporâneo, morreu há pouco tempo, há poucos anos. Então, o que que acontece? Quando você tem essa estrutura, você já cria uma expectativa, né? É, no avaliador. E aí, eles vão ver como foi que essas orações se comportaram dentro do parágrafo. Ele usou aí, ele vive-se atualmente no período de liberdade nos olhos, já que o mundo globalizado não só possibilitou novos pontos de liberação com conhecimento, mas também abriu portas para a manipulação e a liberação semelhança, visto no livro de 1984. Preste atenção. A oração que está em vermelho, ela vai se articular com a oração anterior. A oração anterior, já que é o mundo até conhecimento, não é uma oração assidética. Perceberam isso? Primeiro que ela já tem isso com uma oração positiva, já que expressa causalidade. E aí, nós temos uma relação de subordinação entre a oração já que é o mundo global com a oração anterior e a oração subsequente, que está em vermelho, ela é coordenada sindética de cima. Então, o que que acontece? A relação que ele faz entre as duas, a oração não precisa ser a sindética que eu ter sindética. Eu preciso que vocês entendam isso. Essa relação que vai existir aí, esse mais também, ele vem acrescentar. Só que ele não acrescenta com o e, ele acrescenta com o mas também. Que vai estabelecer uma relação com um não só, que fica na oração anterior. Então, o que que acontece aí? Nesse contexto, o candidato quis mostrar exatamente que ela não só possibilitou novas formas de interação. Há algo mais, algo que é acrescido, que é justamente essas portas, a possibilidade de manipulação e alienação. E aí, ainda faz uma referência a 1934. Então, mesmo que essa oração tenha um papel ali. Na oração, em verde, nós temos novamente uma adição a uma crescimento de informação que foi dito anteriormente. E lembrando que esse período, ele já se inicia como assim, com essa ideia de conclusão aí. Beleza? Então, vejam que aí a gente conseguiu perceber nisso desse texto. E aí, o que que a gente tem? A gente tem, nesse caso, um outro, uma outra construção. E aí, vocês têm, nesse contexto, esse emprego do corpo conseguinte, que equivale a portanto, que equivale a por isso, que traz essa ideia de conclusão. E a gente vê essa situação. A gente tem um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. E aí, você tem outra relação. E, no final, você tem, e fechado, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas. E fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Então, nós somos levados a consumir determinados produtos, né? Por conta dessa invasão que nós temos aí. E pelo reflexo que nós estamos fazendo, o que os outros usam também, né? E aí, a gente tem ali as nossas, né? As nossas, os tutuos e todas aquelas pessoas que vão representar uma influência. E vão trabalhando em cima, né? Dessa nossa universidade. Então, aí eu coloquei para vocês, né? Há uma relação lógica. Então, esse porco, um seguinte, ele vai trazer essa ideia de conclusão, né? E ele tem esse papel de progressão pessoal. Sabe quando a gente vê algum texto e a gente tem impressão que ele está usando um círculo? Ele não progride. Ele não vai dar frente. Ele fica ligando as mesmas ideias. Então, essa seleção também do conectivo é muito importante, tá? Então, é importante que vocês observem aí também a outra, o outro caso de uma oração que é, vamos dizer assim, aditiva, né? Quando ela se vê, fica aditiva. E vamos praticar. Vamos praticar isso que a gente está vendo de classificação. Mostrei para vocês a interpretação. Agora a gente vai ver como que isso é cobrado pelo Enem, por outras instituições, né? Trabalho com vestibulares, com concursos militares também, cobram esse tipo de questão. Então, a gente vai ver assim, ó. A gente tem o conteúdo, a gente explorou a construção desse tipo de poder. Agora nós vamos fazer questões para que nós possamos desenvolver essa habilidade. Nossa, mas qual assim falta da participação de vocês? Vocês não tavam ideia das perguntas, sabe? Ah, então, olha só. A gente tem um poema que eu achei interessante, né? Ele dá uma discussão até bem mais ampla, que não é o caso aqui. Mas ele vai trabalhar, esse é o curso de Gear Campus, ele trabalhou em cima, né? Dessa constituição, mas o tipo de poder é nossa, né? Ele está mais perto aqui da gente. E esse poema, ele vai trabalhar muito bem essa ideia do que você faz. Você tem consciência de que não é algo certo, por exemplo. E você não passa isso para frente. Ou você tem uma experiência e você não tira o ensinamento para o outro também, né? Se você trabalhar e ensina, olha só. Ele diz, não deu fruto amargo e não cuspir. Mas avisar os outros quando é amargo. Então, o que a gente pode interpretar desse poema? Né? E olha que o título é tarefa. Tarefa. E aí, ele vai trabalhar sempre em cima dessa estrutura. Você faz, olha as ações. Morder, cumprir, sofrer, tá certo? E aí, ele vai trabalhar mais avisar aos outros. Mais avisar aos outros. Então, essa repetição desse método, ela traz um significado maior para o poema. Vocês concordam comigo? Essa repetição, ela não é à toa. Lembra-se da semana passada, quando nós estávamos vendo aquela questão do sábado? Porque sábado, aquele trecho que foi ano de início de Moraes, nós estávamos trabalhando em cima disso. E essa é sua aula, lembra? Então, olha só. Aqui, ele vai se repetindo. Ele tem uma carga média de significação mais forte por essa repetição. Então, veja que ele vai jogando nisso, ó. Cumprir o trato injusto e não falhar. Mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer um esquema falso e não ceder. Mas avisar aos outros quanto é falso. Diz assim, olha. Eu fui vítima de algo de um erro. Tá? Eu vou resolver o meu erro, mas eu não vou deixar de preparar o outro. Qual é a minha tarefa em relação a isso? É só aprender que a medida que eu aprendi para mim acabou? Não. Mas eu tenho que replicar esse ensinamento. E ele vai dizer, eles também são coisas mutáveis. E quando um dos almoçados, o amar, injusto e falso, por mudar. Então, confiar a gente exalta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Então, é você estar preocupado com o outro. E aí, o que nós temos aí como questão? A questão, na verdade, né? Nós temos aí, na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além de sua função citada. Olha que legal esse enunciado. Uma coisa que é importante vocês observarem é o estudo do enunciado. Você disse, poxa professora, pelo amor de Deus, eu não entendi o que ele quer mesmo. Depois que você come a levar uma alternativa, você parece que clarei um pouco. Mas veja bem, ele diz que essas conduções, a construção mais, ela vai aparecer mais uma vez. E ela tem um papel, não é só o papel sintático, sintático, na verdade, o papel sintático de conectar. Não é apenas esse papel. Ela vai além disso. Por quê? Porque ela tem um valor semântico também. Ela tem uma carga semântica e não é só a questão da oposição. Tem algo mais na construção do texto. Isso é importante. Olha só. E aí ele diz, além da função sintática, né? Quem respondeu aí no chat? Vamos tentar responder rapidinho. Ele diz, é a ligação entre verbos semanticamente semelhantes? Ela liga a morder, a avisar, a cumprir, a avisar. É a oposição de ligações aparentemente inconciliáveis? É a introdução do argumento mais forte de uma sequência? É o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório? É a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo? Olha só. Vocês precisam observar com mais cuidado isso aí. Quem respondeu aí? Vamos ver. Quem respondeu e acertou essa questão? Respondeu a letra C. O que eu falei no início que a gente estava analisando hoje? Essa repetição não era por nada. Essa repetição tinha uma carga de significação muito forte. E é justamente isso que vai aparecer aí. Então, quando você percebe que essa carga está forte, veja, eu tenho, mordeu o fruto, cumpri um trato injusto, sofreu esquerda, tal. Então, mais avisar aos outros quanto é amargo, injusto e falso. Então, esse é o argumento mais significativo do poema. Entenderam? E aí, por ele ter essa carga mais forte dentro dessas perguntas. Perceberam aí? Parece tão fácil, né? Mas a gente pode ter questões fáceis também, tá? Aí a gente tem uma notícia, né? Diego Souza e Unísio Torcido do Palmeiras. Aliás, quem é aí, palmeirense, lamento, né? Mas o Flamengo não venceu ontem, não é verdade? Não adianta a gente querer se esconder, né? Dá-lhe lendo, dá-lhe lendo. Então, olha só. Aí ele vai dizendo, a Palmeira venceu o Atlético do Reais, pelo placar de 1 a 0, com um gol no final da partida. E aí vocês têm aí um texto, não vou ler para a gente não perder tanto tempo, e olha lá o enunciado. Vão tentando responder ali, tá? A progressão textual realiza-se por meio de relações semânticas que se estabelecem entre as partes do texto, tá vendo? E o que se cobra? Na verdade, a gente vai cobrar de vocês na produção de texto justamente para passar. Olha a competência 4 do pessoal aí do K1, né? Ou, pelo menos em geral, porque isso aí tem que se cobrar de vocês também, também em terceiro geral. que é justamente a competência referente à coesão e à coerência. E aí, vocês não estão recebendo nota máxima nisso? Um dos motivos para não receber a nota máxima é essa limitação que vocês têm no vocabulário de vocês. E quando eu falo da competência 4, eu vou ser mais específica. Eu estou falando do repertório que vocês trazem em relação aos conectores e às estruturas oracionais que vocês utilizam. Se vocês utilizam uma reduzida, se vocês utilizam essa variedade de orações que nós temos, esse emprego dos conectores de uma maneira bem diversificada. Então, cuidado com isso aí. E aí, às vezes, vocês reclamam e querem recorrer à nota. Eu concordo que muitas vezes nós estamos com um trato muito curto, que eu também convido em redação, todas nós, professores de português, das três séries, primeiro, segundo e terceiro ano, e estamos convivindo, sim, redações. Independente se é a cabeça do K1. E o que nós observamos com relação a esse tocante? Vocês estão deixando, na verdade, de desenvolver essa capacidade de diversificar esse vocabulário. Então, quando eu falo nisso, eu não quero que vocês tragam palavras já arcaicas, e mesmo como subacitado. Não é isso. Ou de erramente. Não é isso que eu espero. Eu posso usar um vocabulário mais simples, mas eu posso usar um vocabulário rico e diversificado. Está certo? E quando a gente fala dos comentores, a progressão textual está aí. Você consegue ver essa ampliação do texto. A proposta que ele vai diversificando também esse comentor. E aí, ele diz, as relações podem ser claramente representadas pelo emprego de oramento coesivo ou não ser explicitadas. Porque a gente tem ali a questão da elite, que é um referente de coesão, do apagamento. E no caso, da justificação, que é justamente quando ele apaga o conector, e as relações ficam justapostas. Então, aí que é outra capacidade. Ele só usou isso em produção aí, para explicar mais ou menos. E aí ele diz, conserva o texto do livro e vem. O que é que vocês responderam aí? O que é que vocês responderam? Vamos lá para a gente conseguir fazer todas. O que é que vocês responderam aí? Quem acertou, parabéns. Então, você tem aí, no primeiro parágrafo, o coletivo, mas... Não é o coletivo, mas... Explicita uma... Olha, eu estou vendo a B, né? Olha lá, no primeiro parágrafo, o coletivo, já que... Tá? Então, vocês têm na hora que eu falei para vocês, na segunda linha, o já que aí. O coletivo já que... Marca uma relação de consequência entre os segmentos do texto. Não. Então, o já que, na verdade, ele é uma causa. Coincidentemente, na outra, na relação da família do garoto, tinha o já que, né? Mas, aí, ele é a causa da informação que já foi mencionada. Tá? Então, o cenário, né? Era para ser exigente de alegria. Já que a equipe, né? Qual seria a causa dessa alegria? Uma atual situação da equipe. E aí, na verdade, ele entra... Olha lá, no segundo parágrafo, na letra B. O coletivo, mas... Explicita uma relação de oposição entre os segmentos. Sim, eu entendo que é uma oposição. Por quê? Porque, na verdade... Ele diz... Não foi bem isso que aconteceu. Era para ser, mas não foi. Certo? Então, ele trabalha ali em cima dessa oposição. E as demais letras, que cada um tenha marcado ali, né? De uma maneira equivocada, a gente pode explicar no próprio chat. Tá certo? Vamos ver lá? Próximas. Vão respondendo ali. Vão pensando enquanto a gente vai aqui explicando. Então, olha só. Dentro dos períodos transcritos abaixo, aí você também já é mais uma estrutura assim, bem... Uma questão mais estruturalista, né? Então, aí a gente tem... É um período composto por coordenação. Quando eu digo que ele é composto por coordenação, é que ele não vai aparecer, em hipótese, alguma oração subordinada, tá? Quando ele é composto por subordenação, jamais vai aparecer uma coordenação. Agora, quando ele é composto por coordenação e subordenação, e isso pode estar, inclusive, na prova de vocês, ele tem que trazer oração subordinada e ele tem que trazer, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma conjunção coordenativa. Certo? Porque eu posso dizer assim, ó. Os meninos pensaram... Não, os meninos sabiam, tá? Os alunos sabiam que a prova estaria fácil e que a professora é praticamente uma mãe. Olha só, os meninos sabiam que a prova estaria fácil. Que a prova estaria fácil. É uma oração subordinada da nossa vida. E, olha o E, coordena assim, e que a professora era uma mãe. Vocês têm duas orações subordinadas, coordenadas pelo E. Vocês conseguiram visualizar isso? Pensa nisso direitinho, tá? Então, vamos lá. Qual é a resposta aí, na primeira questão? Ele diz que ele quer um ente composto por coordenação com uma coordenada cinética e subordinada. Vamos ver a letra A. A frustração cresce e a esperança cede. Claro. São duas orações de sentido. Uma se apoia a outra. Agora, se eu dissesse a esperança não cede, a esperança se mantém firme, a minha ciência seria uma adversativa. Perceberam? Olha a próxima. O que dizer, sem resbalar para o pessimismo, a crítica pungente ou autoabsorbição? Esse período aí, ele é composto por coordenação e subordinadação. Você tem oração a dizer, o que dizer? Sem resbalar. Sem resbalar é uma oração reduzida. Vocês estão vendo? Você tem oração a dizer, uma oração a resbalar e ele vai trabalhar em cima de... Na verdade, é um período composto só por subordinadação, né? Porque esse O aí, ele não está... Olha só. Ele não está ligando duas orações. Ele está ligando dois termos, ó. A crítica pungente ou a autoabsorbição. Então, você tem aí, na verdade, um O ligando por dois termos. Do jeito que o E também faz, tá? Olha o próximo. É também ocioso pensar, ó. É também ocioso pensar que já é todo de subordinação, tá bom? E o par distribuído lá na frente. Então, ele é composto por subordinação. Não pode ser essa a resposta. Sejam os trancos. O que é o sejam os trancos? Sejam os trancos é um período simples. É uma oração absoluta, tá? E o último. Em termos mundiais, somos irrelevantes com potência econômica, tá? Então, aí, eu tenho um período de comparação. Não tenho oração. Mas, ao mesmo tempo, extremamente representativos com população. Então, na verdade, esse período ali é um período composto por coordenação. E eu tenho uma oração coordenada, sim? Tenho. Tenho. Olha o segundo. Assinar a opção entre o período é composto por coordenação e subordenação. Quem marcou aí? Quem marcou? Quem conseguiu responder essa aí? Olha só. Não faças a ordem, outra pessoa, o que não queres que te façam. Então, aí, é um período composto por subordenação. Querem, ou melhor, quem mais grita é quem menos tem razão. Também, eu não tenho aí, na verdade, eu tenho. Quem mais grita é quem mais grita é o período de subordenação. Comentam que ele não ata nem desata. Olha, comentam. Eu peço uma oração subordinada. Que ele não ata. Certo? E também que ele não desata. Então, nem é o elemento de coordenação, né? Aí, é a letra C. Beleza? No próximo, a gente tem só a coordenação, ou faz bem os deveres, ou será se reprovar. Essa aí é uma... Essa frase é boa. Essa frase é muito boa. Por valente que seja, há de sentir não medo. Aí, eu tenho feito composto por subordenação. Por mais que seja valente... Vocês estão vendo? Por valente que seja... E aí, você tem uma oração que traz a ideia de subordenação de concessão. Vamos ver essa... Ah, essa é muito boa. Essa é muito boa. Vamos ver quem consegue matar essa aí, tá? Com uma questão mais de nuance. Olha só. É como... É Ita, né? É Ita. Ita. Ita é Ita. Ita. Então, o que que a gente tem aí? Na verdade, o texto... Ele vai ter marcado ali para que vocês verificassem aí. Mas aí, como foi copiado no enunciado, olha só. A conjunção ainda está aqui na frase. Não se trata de apologia da solidão, mas de encarar um dado da realidade contemporânea. Ele quer saber a função semântica. Olha como eles foram espertos. Ele não pediu a classificação da conjunção. Por quê? Porque se ele fosse fazer isso, ele ia querer uma conjunção coordenada... É, conjunção coordenativa... É... Adversativa. Beleza? A oração que a gente produz, né? Não importa aí. Ele quer saber o valor semântico. Ele quer saber o sentido que ela tem. Então, o que que acontece? No primeiro, ele diz que não se trata de apologia da solidão. Se trata de quê, então? Percebem? Não é isso. Não é apologia da solidão. E é o quê? Na verdade, o que eu preciso entender aqui é encarar um dado da realidade contemporânea, né? A solidão é um dado da realidade contemporânea. E o que se pretende não é fazer essa apologia, né? Mas encarar essa realidade. Então, ele... O que que ele faz na segunda? Ele compensa. Não. Não é uma compensação. Ele complementa. Não, porque ele não tá abrindo continuidade. Vocês sabem que ele tá modificando, é como se você... Ou melhor. Quando eu digo ou melhor, eu substituo o que eu disse de uma maneira mais objetiva. Não é exatamente o que eu tinha dito antes. Então, é uma separação? Não. É um acréscimo de maneira nenhuma. Porque, na verdade, é uma retificação. Olha só. Ratificação é você confirmar. Algo que foi dito antes. Retificação é você arrumar. Você dizer de outra forma. Tá? Você errou. Você está refazendo. Então, você... Até brinco que eu digo dos meus alunos. Eu digo que sabe brincar. Retífica de motores. A retífica de motores, ela vai consertar o motor, né? Então, esse retificar é justamente você arrumar o que não vai agarrar. Então, esse mais aí, ele vem pra retificar o que foi dito antes. Beleza? Olha aí. Aí a gente ainda estava com o Ita, né? Vamos aí ver duas questões. Uma da marinha e outra da aeronáutica. Tá certo? Então, vejam bem. Assinar é a opção em que o período não é construído de orações combinadas. Muito cuidado com isso aí nas provas. Olha só. O colégio, ele tem optado por um tipo de questão única, né? Um tipo único de questão. Que é a múltipla escolha sempre pedindo o que é correto. Tá? Sempre pedindo. Preste atenção nisso. Só que vocês vão fazer outras provas. E as provas podem pedir o que não é correto. O caso dessa, ele diz o período que não é construído de orações. Vocês já responderam aí? Não tem tempo que vocês responderam aí no chat. E aí? Olha só. Eu tenho quatro itens que trazem período composto por coordenação. E tem um que não é pedido composto por coordenação. Ou seja, ele não é construído por orações coordenadas. Tá? Ele não tem orações coordenadas. Olha só a letra A. Nessa percepção do acidental, quer em flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou num acidente doméstico, tornou-se simples, espectador e, no caso aí, perco a noção do essencial. Torno-me simples, espectador e perco a noção do essencial. O que que acontece? Essa aí não tem coordenação? Claro que tem coordenação. E aí você vai. Não sou poeta e estou sem assunto. Também coordenação. Ao fundo do bosquim, um casal acaba de sentar-se em uma das últimas mesas de mármore ao longo da parede de esteja. Gente, essa letra C é o período simples. Olha só. Olha pra essa letra C. Isso aí é importante, viu? Isso aí é importante. Sabe por quê? Porque na prova, eu posso pegar lá um período em que ele é longo e ele só tem uma forma verbal. Isso precisa ser olhado, observado. Ao fundo do boticô, ajuda a perder outro lugar. Um casal acaba de sentar-se. Acaba de sentar-se. É uma locução. Você vai saber bem? Eles sentaram-se faz pouco tempo. Esse acabar, acabou de chegar, acabou de terminar. Então, esse verbo acabar com auxiliar, ele vem pra demarcar exatamente o final da ação do letra principal. Mas é uma locução verbal. E aí ele diz, numa das últimas mesas de mármore. Onde eles sentaram? Numa das últimas mesas de mármore. Ao longo da parede de esteja. Então, tá cheio de junto a de verbiado no lugar. E só tem uma forma verbal. O pai se imune de uma caça de fósforo e espera. Também coordenação. A menina agarra finalmente o bolo com as mãos, com as duas mãos sófregas e põe-se a comigo. Quando eu olho todas essas orações, qual delas não me traz orações coordenadas? Aquela que é o período simples. Então, a resposta é a letra C. Perceberam isso? Perceberam? É a que traz o período simples. É a que traz a oração absoluta. Muito bem, né? Olha aí o da aeronáutica. Em relação à classificação das orações coordenadas simples, Vocês estão percebendo que... Mas só naquela questão do ITA, que trabalha mais essa coisa do valor simônico, o tipo de questão dos concursos militares, até que vem sendo trabalhado assim de maneira diferente. Mas, no geral, é a classificação. É muito essa coisa da classificação. Por isso que vocês precisam estar antenados, as duas coisas. Então, olha só. Em relação à classificação das orações coordenadas siméticas destacadas, a sinália transina incorreta. Cuidado com isso. Ela não só foi a primeira, mas também foi a mais aplaudida. Aditiva. Fale agora ou permanecerá para sempre. Conclusiva. Uou. Nunca não mais. Eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. Aditiva. Cumprimente-o, pois, hoje venceu. Explicativa. O que eu falei? Eu falei a semana passada, quando a gente estava trabalhando lá os conectivos dos anúncios, eu disse, olha só. Tem uma oração no imperativo. A primeira oração está no imperativo. A segunda oração vai ter o quê? Obviamente, a segunda oração vai ser, se ela traz um coisa ou um porquê, ela vai ter um quê com valor de porquê, ela vai ter esse valor explicativo. Isso é legal. Não acho que eu esteja com isso na prova de vocês, não. Então, tá? Estamos já chegando ao fim. Olha só esse aí. Esse aqui é bom, né? Vamos, aí vocês não vão nem cantar. É uma música do Legião Urbana, né? Da banda, do grupo Legião Urbana. Na minha época, né? Renato Russo e tudo mais. Mas, olha só. Nós temos aí todo esse texto. Ele vai repetindo. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. E aí, no final, ele diz assim. Vem. O amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. Venha. Ó. Venha. E o que vem é perfeição. Perceberam? Venha. Porque o que vem é perfeição. Qual é o valor desse quê ali? Muito fácil, né? Eu acabei de falar a respeito desse verbo imperativo. É a letra B. Explicativo. Beleza? E aí, a gente tem... Acho que a gente tem mais um. Vamos lá. E aí, eu trouxe, né? Esse aí da Fulvestre, que vai trazer esse poema 3, esse poema de Camões. E ele vai falar justamente, olha só. Transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude do muito imaginado. Não tenho logo mais que desejar. Então, qual é o sentido desse logo? Não tenho pois mais que desejar. Não tenho portanto mais que desejar. Então, esse logo aí, ele tem valor conclusivo. O que você vai fazer na questão? Olha o que a questão faz. A relação semantista, essa pelo termo logo, no verso, ocorre igualmente, hein? Então, ele quer que você identifique uma oração que traz o logo conjunção coordenativa conclusiva. Perceberam o nome na cabeça? Se você não parar para entender o logo que está no texto e sair analisando cada oração, você não vai chegar à resposta facilmente. Então, o que vocês responderam aí? Vamos lá. Letra C. Não é isso? Estamos chegando ao fim da nossa aula. Não quero passar o tempo de jeito nenhum. Então, aí a gente tem. É um ser humano? É um ser humano. Logo, merece nosso respeito. Então, por ser um ser humano, eu chego à conclusão que ele merece um respeito. Olha só, gente. Vamos estudar para a A4. Eu estou muito esperançosa. Acho que as notas serão muito boas. Não deixem à prova nenhuma questão em branco. Estou falando isso porque tem as questões discursivas. Expliquem. Ah, professora, eu tinha lá, eu tinha que explicar aquelas orações dentro da construção de sentido. Eu não entendi. Mas eu quero também que você classifique. Não deixe de classificar. Aparecer uma condução combinativa, vai classificar aquela oração. Então, por favor, não deixe em nada em branco. Um beijo enorme.